Olá, dimensionistas, tudo bem? Meu nome é Alexia Mazak, estamos aqui mais uma vez para falar sobre o basquete nas Olimpíadas de Tóquio 2020 e 2021. E hoje a gente vai começar falando sobre o basquete feminino, já que a gente não teve jogos do masculino nessa noite de quinta-feira e madrugada, manhã de sexta-feira. Se você quer ver o que aconteceu na segunda rodada do basquete masculino, pode clicar aqui, pode clicar aqui mesmo porque você vai direto para o nosso vídeo do dia 5, o resumão do dia 5, em que eu falei sobre os jogos do masculino e trouxe a classificação dos grupos A, B e C do masculino aí, falando sobre quem tem mais chances de classificar, como está essa classificação geral no basquete masculino. Você pode ver aí sobre a seleção dos Estados Unidos, sobre Luka Doncic e a Lusovênia, o grande jogo entre a Argentina e a Espanha, e acompanhar agora, aqui, no dia 6, no resumão do dia 6 do basquete, o basquete feminino. Então a gente começa agora falando sobre o primeiro jogo, o jogo da noite de ontem, das 10 da noite, que foi entre Bélgica e Porto Rico. A Bélgica venceu Porto Rico por 87 a 52. A gente teve aí, claro, uma boa exibição defensiva da Bélgica, mas que também teve muitos erros de Porto Rico. Porto Rico fez aí 24% dos seus arremessos totais. Foram 17 arremessos só convertidos num total de 71 tentados, formando aí esses 24% de aproveitamento. Um aproveitamento muito baixo no geral da seleção de Porto Rico, que acabou ficando restrita a esses 52 pontos durante a partida inteira. Então a Bélgica, que não tem nada a ver com isso, teve uma ótima atuação, dominou a parte de rebotes, de pontos dentro do garrafão, e também distribuiu mais o jogo com mais assistências no geral. Quem teve uma grande atuação foi a ala pivô Emma Miesemann, de novo, o mesmo destaque da primeira partida. Ela teve 26 pontos, pegou 15 rebotes e distribuiu 6 assistências. Então a Emma Miesemann aí sendo o destaque das duas partidas, duas vitórias da equipe da Bélgica, por enquanto, nessa fase de grupos, somando 4 pontos, sem nenhuma derrota, por enquanto. Já na madrugada dessa sexta-feira, aí, às 1h20 da manhã, os Estados Unidos venceu o Japão por 86 a 69. E essa diferença de 17 pontos dá uma enganada, assim, porque parece que o jogo foi dominado totalmente pelos Estados Unidos, né? Mas não foi bem isso. O começo da partida foi bem equilibrado, com o primeiro quarto terminando em favor do Japão, o placar parcial de 30 a 28, e a partir só do segundo quarto, que os Estados Unidos conseguiram respirar melhor, desenvolver melhor o seu jogo, e distribuir melhor a bola, que acabou refletindo nas estatísticas finais em assistências. Os Estados Unidos distribuíram, no geral, 30 assistências, e o Japão fez apenas 17. Então, aqui ao lado, você pode acompanhar como que foi essa diferença no placar parcial de cada período, de cada quarto, para ver como foi composto esse placar final, que as japonesas acabaram, sim, dando um trabalho, um certo trabalho para as americanas, que tiveram aí dois destaques individuais. A primeira delas, a pivô Aja Wilson, que joga pelo Las Vegas Aces da WNBA. Ela teve um duplo-duplo, fez 20 pontos e pegou 10 rebotes. E também contribuiu com 3 assistências e 3 tocos, uma grande atuação, assim como na estreia também, da Aja Wilson, grande pivô. E também tivemos como destaque a atuação da ala pivô Brianna Stewart, que atua pelo Seattle Storm e também fez um duplo-duplo, com 15 pontos e 10 rebotes. Ela também distribuiu 6 assistências e deu 2 tocos, então grandes atuações individuais aí, da Aja Wilson e da Brianna Stewart. Mais tarde, já às 5h20 da manhã, também pelo Grupo B, assim como esse jogo entre Estados Unidos e Japão, a França venceu a Nigéria por 87 a 62. Foi um duelo já mais controlado, a Nigéria não deu esse mesmo trabalho que o Japão. A França teve o controle do início ao fim da partida e conseguiu esse controle apesar dos erros. A França teve 15 erros, 15 turnovers que resultaram em posse das nigerianas, mas o aproveitamento geral dos arremessos das nigerianas também não foi bom. Assim como a primeira partida que a gente comentou aqui. Apesar das nigerianas terem acertado 4 bolas de 3 das 10 que elas tentaram, ou seja, 40% que formam um bom retrospecto aí do perímetro, nos arremessos gerais, somando o perímetro e os arremessos de 2, elas acertaram apenas 18 bolas de 52 tentadas. E também não é só sobre o aproveitamento das nigerianas, né? A França foi muito bem na defesa e conseguiu aí 37 rebotes defensivos, isso só os defensivos da parte das francesas, formando aí uma boa consistência defensiva. As francesas também tiveram uma melhor distribuição do jogo, rodaram mais a bola, terminaram com 24 assistências totais e essa estatística também se traduziu na quantidade de pontos por atleta, por jogadora. Foram 5 atletas que fizeram 13 ou 14 pontos. Foi uma boa divisão de pontos entre as atletas, que teve duas atletas aí beirando duplo-duplos. A pivô Sandrine Gruda, ela fez 14 pontos e pegou 9 rebotes. E a ala Gab Williams, ela fez 13 pontos, pegou 9 rebotes também. Só que ela também contribuiu com 4 assistências e 3 roubadas de bola para completar essa vitória francesa. Por último, mas não menos importante, fechando o dia aí às 9 da manhã já, a China venceu a Austrália por 76 a 74. E que jogão de basquete, meus amigos! Que jogão de basquete! O jogo foi definido só no estouro do cronômetro, com uma falta em favor das chinesas, que acabou resultando em dois lances livres. A China chegou então à sua segunda vitória nos jogos, no grupo C, e tem a mesma quantidade de pontos, 4 pontos, do que a bélgica. É o único grupo em que dois times venceram as duas primeiras partidas e vão definir quem vai ficar com a primeira e quem vai ficar com a segunda posição na partida final. As estatísticas foram bem parelhas nesse jogo, como revela o próprio placar, né? Mas a China acabou errando um pouquinho mais. Ela errou 21 vezes contra 13 erros da Austrália. Porém, esses erros foram compensados na quantidade de rebotes, como vocês podem ver aqui. O destaque individual, então, ficou por conta da armadora Siu Wang, que fez 20 pontos e distribuiu 5 assistências. E agora a gente já passa, então, as classificações dos grupos A, B e C do feminino, para a gente ver quem está com mais chances de classificação. No grupo A, então, com 4 pontos, temos a Espanha, que venceu os seus dois primeiros jogos. A Sérvia vem em sequência com 3 pontos, uma vitória e uma derrota. Mesmo caso do Canadá, que está em terceiro colocado pelo saldo de pontos. Em último, a Coreia do Sul, que perdeu as suas duas partidas até aqui. Analisando um pouco esse grupo, teremos aí, nos últimos jogos, teremos a primeira colocada a Espanha, enfrentando o Canadá, e o segundo colocado a Sérvia, enfrentando a Coreia do Sul, que é a quarta colocada e o azarão até aqui. Então, a Sérvia tem chance de chegar aos 5 pontos, contar com a Espanha vencer o Canadá, para garantir o segundo lugar do grupo, não precisando desses critérios de desempate para classificar como um dos terceiros colocados. O grupo B está com uma situação bem parecida com esse grupo A. Temos os Estados Unidos com 4 pontos, duas vitórias. O Japão, com 3 pontos, uma vitória e uma derrota. A França, que também tem 3 pontos, uma vitória e uma derrota. E a Nigéria, em último, com 2 pontos, duas derrotas até aqui. Os confrontos terão a mesma base do grupo A. Primeiro contra terceiro, segundo contra quarto. Os Estados Unidos enfrentam a França e o Japão enfrenta a Nigéria. E com isso, a gente parte para o grupo C. No grupo C, temos dois times com duas vitórias e dois times com duas derrotas. É o grupo mais definido e que vai ter a sua definição só da ordem mesmo. Quem vai ficar em primeiro, quem vai ficar em segundo, porque vai ser o duelo dos dois. E quem vai ficar em terceiro e quem vai ficar em quarto, com o duelo também dos dois. Com isso, a Bélgica tem 4 pontos, a China tem 4 pontos, Porto Rico tem 2 pontos e a Austrália também tem 2 pontos. China enfrenta a Bélgica, como a gente estava falando, e Porto Rico enfrenta a Bélgica. Esses serão os confrontos da rodada 3 da fase de grupos do feminino. Então, agora a gente projeta os confrontos de hoje. Hoje temos jogos na noite de sexta-feira e madrugada de sábado. Vamos lá. Então, teremos hoje, às 10 da noite, a França enfrentando o Irã pelo grupo A. A França que venceu os seus dois jogos, inclusive venceu os Estados Unidos na primeira rodada da fase de grupos agora, enfrenta o Irã, que tem duas derrotas até então. É o azarão do grupo. A França, então, deve vencer e confirmar a sua vaga nas quartas de final como primeira colocada do grupo A. Na sequência, já adentrando a madrugada aí, pelo grupo B, dois jogos em sequência. Primeiro, Itália enfrenta a Nigéria, 1h20 da manhã. E, na sequência, a Austrália enfrenta a Alemanha, às 5h20 da manhã. Temos aí, então, dois jogos. Teremos os duelos aí entre primeiro e terceiro colocados e entre segundo e quarto colocados do grupo B. A Austrália enfrenta a Alemanha e a Itália enfrenta a Nigéria. Então, esses jogos serão definidores aí para a situação final do grupo B. Por último, às 9h da manhã, temos o último jogo do grupo A, encerrando essa fase de grupos para o grupo A entre Estados Unidos e República Tcheca. Os Estados Unidos estão em segundo lugar do grupo A, porque perderam para a Espanha, tiveram um ponto a menos, tem três pontos hoje. Três pontos é a mesma pontuação do que a República Tcheca, que perdeu também para a França e venceu o Irã até aqui. Os Estados Unidos, obviamente, entram como francos favoritos. Tem aí o poderio do seu coletivo como um todo. Tiveram o Damian Lillard como destaque, com 21 pontos na última partida. Kevin Durant fez uma atuação, não teve uma situação consistente até aqui, nesses Jogos Olímpicos. Então, a gente espera muito, muito dessa partida aí da parte dos Estados Unidos para garantir a sua vaga nas quartas de final. Como eu falei, se você quer saber a análise dos últimos jogos do masculino, você pode clicar aqui no resumão do dia 4. Você também pode se inscrever no nosso canal Dimensão Esportiva, que está aqui ao lado. E é isso, espero que vocês tenham gostado. E amanhã tem mais resumão do basquete nas Olimpíadas de Tóquio. Um abraço, até mais!